Logo cedo, vizinhança acordando com um barulho diferente nesta avenida, em um dos bairros da zona leste de Uberlândia. É umas 5 para 6 que eu ouvi o barulho. Eu ouvi uns gritos, parecendo, chutando alguma coisa, que eu achei que era um portão na rua, abri na casa. Eu assustei, aí a polícia já veio e pediu para mim, querendo documento, que era para mim sair aqui de fora, e eu não saí, porque eu fiquei com medo de nem ser polícia. Aí foi quando eu falei com meu esposo, e aí ele falou assim, não, não vai abrir não, espera um pouco que eu vou lá. Eu falei para ele, moço, espera um pouco que eu acabei de acordar. A movimentação diferente que a vizinhança percebeu é do trabalho de combate à criminalidade, desencadeada a operação Sanctus Agir, encabeçada pela delegacia goiana de repressão a crimes rurais. No alvo deste trabalho, uma organização criminosa que assaltava fazendas, cinco pessoas estão no alvo deste trabalho em quatro estados do país. Através do trabalho conjunto das polícias de Goiás e Minas, os agentes chegaram a este endereço. Aqui foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão contra este homem, que seria morador antigo do imóvel. Ainda foram cumpridos mandados em várias cidades. Um suspeito de uma operação deflagrada pela delegacia estadual de crimes rurais do estado de Goiás, com apoio do ponto focal rural da sexta delegacia de polícia de Itumbiara e da Polícia Civil do estado de Minas. Aqui hoje a gente cumpriu um mandado de busca e apreensão, bem como um mandado de prisão temporária do principal suspeito de uma organização criminosa que roubava fertilizantes. Houve um roubo com grave ameaça, uso de arma, lá no estado de Goiás. Nós conseguimos, a Polícia Civil conseguiu investigar e chegar nesse rapaz que hoje foi preso. E tudo indica que ele era o receptador desse produto, ele alterava os fertilizantes, os agrotóxicos e vendia para terceiros. Foram encontrados alguns materiais na casa dele que também foram apreendidos e que correspondem com a investigação. A operação está sendo cumprida no país inteiro, em outros estados inclusive, Paracatu, Uberlândia, em Goiás, em Caldas Novas, Catalão, Vila Velha também e algumas outras cidades do nosso país. Houve o roubo, o furto, a questão da adulteração será ainda investigada, apurada e assim que tiver os indícios, os materiais comprovados, chegarem da perícia, ele será devidamente indiciado. Aqui foram apreendidos o celular do suspeito, computador, alguns materiais que diz ele que são remédios, mas a gente desconfia que não seja. Alguns líquidos utilizados por dentistas, mas que normalmente são colocados em fertilizantes para gerar mais conteúdo e assim aumentar o seu lucro. E encaminharemos para a perícia, será realizada uma perícia tanto no material, nos remédios, como no computador e no celular do autor. Ele é um senhor de idade e trabalha com uma organização criminosa. Ele não demonstrou reação, não demonstrou surpresa, então é um rapaz que provavelmente já sabe da culpa, né? Não se espantou com a entrada da polícia e... Negou alguma coisa? Ele permaneceu calado até o momento, mas certamente tem bastante material que o incrimina. Ele deveria fazer umудro e isso, mas nãoORDINADO informa que também recebe o Acredito Nacional. Ele é um funcionamento dentro de um um적uíそ e não�ido com a ajuda. E soada pela forma, ele só avisou o caldo weiteren sensibilidade para a compensação良unas.